Mas bate, e não é que tem uma sessão de cinema dentro do Ao Ponto só para curtas gaúchos? Pois é, o Ao Ponto, que é uma amostra financiada pelo Financiarte, um edital aqui de Caxias do Sul, que incentiva a produção de arte e cultura na cidade, pensou em trazer uma amostra específica com alguns curtas, para mostrar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa diversidade aqui no Rio Grande do Sul, começando com uma ficção, A Rua das Casas Surdas, é uma ficção de época, o curta não é tão antigo, mas ele se passa durante a ditadura civil-militar do Brasil e vai contar aí uma realidade dura, vai falar sobre questões fortes, pesadas da nossa história, mas questões que ao mesmo tempo nós não devemos, não podemos esquecê-las, muito pelo contrário, devemos debatê-las, conversar sobre o que aconteceu no nosso país. Na sequência, Eu Gosto de Coisa Velha, é um curta-metragem que vai focar muito nessas questões de tradição, nós sabemos que o estado do Rio Grande do Sul teve diferentes movimentos migratórios, colonizações alemã, italiana, fora toda a cultura afrodescendente, portuguesa, então todas essas velharias, digamos assim, que fazem parte da nossa memória e da nossa cultura, das nossas tradições, são trazidas à tona através desse curta do Bocamigoto. Depois nós temos Sete Povos das Missões, que é um curta que fala bastante sobre essa região do Rio Grande do Sul, que de fato é um patrimônio da humanidade, é um curta um pouco mais antigo, da década de 70, exibido em parceria com o CTAV. O Sal e o Açúcar fala um pouquinho sobre o Doce de Pelotas, um documentário também bem expositivo sobre essa questão tradicional lá de Pelotas. E por fim, Senna, os fios em prosa, fala sobre um artista gaúcho que certamente deve ser conhecido em todo o Brasil, porque faz parte do nosso patrimônio, para além de grandes questões históricas, de grandes questões ambientais mesmo, relacionadas ao nosso clima, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é um pouco diferente e gera repercussão e curiosidade no resto do Brasil. Nós também produzimos, como todos os estados, muitas figuras, muitas personalidades importantes, grandes homens e grandes mulheres, que fazem parte da nossa história e que certamente ajudaram a construir o nosso estado como ele é hoje, em diferentes aspectos, incluindo dentro da cultura do teatro, do cinema, que vocês têm alguns exemplos de cineastas gaúchos, por exemplo, para contar essa história. Muito obrigado. Confiram também a sessão Caxias do Sul, que obviamente são todos filmes gaúchos. Fora isso, os filmes gaúchos estão espalhados em todas as outras sessões, tá certo? Curtam, compartilhem, convidem seus amigos para acessarem o Cine ao Ponto. Valeu, pessoal. Um abraço para todos vocês. Tchau. Tchau.